Fala, Nação Tricolor, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar de briga boa. Tem Miranda, tem Arboleda e tem Léo. Quem é que vai pra zaga? Ou vão mudar a formação tática? Tem briga boa também acontecendo na lateral direita. Igor Vinicius tá de volta depois de um mês fora. E o Orejo, ela também está à disposição. E foi bem, nas últimas duas partidas, tem uma briga boa aí pro Rogério Ceni decidir. Lá na frente, quem é que vai? Já que o Rigoni e o Calhére não são certezas, pode ser que apareça, pode ser que não. Como é que vai fazer lá na frente também? Vamos falar de notícia triste. Se por um lado estamos felizes porque o São Paulo ganhou o seu primeiro título como campeão paulista no basquete desde que a categoria voltou por outro diretor de esportes olímpicos que defendeu o retorno do basquete profissional no clube. Faleceu após assistir a conquista do título. Vamos deixar, vamos prestar nossas homenagens aí embaixo nos comentários pra ele, João Salgueiro. Vamos falar também que o São Paulo pela primeira vez pode aparecer na parte de cima da tabela. Meu nome é Laila Reza, estou à frente da equipe do SPFC.net e agora, bora falar de notícia. Galera, a Network BG quer assistir todos os jogos do São Paulo, tem mais de 3 mil canais de séries, filmes, música, jornal, tudo que você quiser, esportes. Poder assistir no seu celular, notebook, na sua Smart TV, na sua TV, onde você quiser, por R$29,90 por mês. Acesse o link aqui embaixo e já faz o seu teste gratuitamente. Agora, bora falar de briga boa. E é uma briga boa mesmo, porque assim, o Crespo, como aquele cara sofreu com lesão, com jogador fora, com convocação de seleção, com desfalque de todos os tipos. E agora o Rogério Ceni não, ele já está começando a entrar numa fase que todos os jogadores estão ficando à disposição. Só falta dois aí que estão em dúvida, mas não estão em lesões graves. Então, tá bom. E o Luan, né? O Luan que deve ficar aí quase um mês fora. Então, vamos lá. O Arboleda, no primeiro jogo lá contra o Ceará, que o Rogério Ceni estava aí já, ele estava servindo à seleção equatoriana. Aí, depois ele jogou contra o Corinthians. O Miranda estava jogando contra o Ceará, aí ele levou o cartão amarelo, cumpriu suspensão contra o Corinthians. E o Léo, gente, abre parênteses para falar. Léo, cara, que herança do Fernando Diniz que nos foi deixada, né? Era lateral esquerdo, agora é um zagueiro canhoto, que está indo com muita regularidade. Dá para confiar no Léo na zaga. Curto bastante o Léo. Ele que já deu aquela entrevista falando de racismo, nos emocionou. Enfim, só um adendo bem rápido, volto para a notícia. Então, e o Léo, que agora é regular, também está à disposição. O Rogério Ceni gosta de jogar com aquela linha defensiva, com quatro pessoas, contando com os dois laterais. Ou seja, somente dois zagueiros e teria que fazer a escolha. Peguei aqui os números. E aqui o Arboleda é o melhor, segundo o Sofá Score, nos desarmes. E o Miranda é o melhor nas rebatidas. O Léo é o mais regular. Quero deixar para você a dor de cabeça que o Rogério Ceni está tendo. Como é que você faz? Você muda? Faz uma variação tática, dá uma lida no Red Bull Bragantino, em como eles jogam. E entra com três zagueiros e surpreende. Entra logo com os três uma vez. Ou você escolhe um desses dois, qual deles você escolheria. Agora vamos para outra briga que o Rogério Ceni também está tendo que resolver. O Igor Vinicius, exatamente um mês atrás, contra o Atlético Goianiense, levou mal numa dividida e ficou com trauma no olho. Ficou um mês fora. A última semana passada, ele estava fazendo o repreparo físico, etc. Apesar de ter sido no olho, precisava se condicionar para entrar em campo e aguentar 90 minutos. O Igor Vinicius foi o lateral que mais atuou agora na temporada de 2021. Ele começou como substituto do Daniel Alves, mas o Daniel Alves ficou na seleção. Várias polêmicas, não se apresentou para treinamentos, etc. E daí o Igor Vinicius levou a vantagem nessa. O Orejuela, mesmo quando voltou a ficar à disposição, primeiro ele estava lesionado, o Crespo não utilizava muito ele, não. Não teve longas sequências e também, quando teve chance, não chegou a fazer boas partidas com o Crespo. E desde que o Rogério Ceni chegou, pela falta do Igor Vinicius, colocou o Orejuela, porque o Crespo usou até o Igor Gomes e o Galeano na lateral. Fez boa partida contra o Ceará, mas falhou no lance do gol. Fez boa partida contra o Corinthians e marcou justamente o Roger Gomes, que estava em ascensão aí desde então. Então fica para você também essa dúvida que o Rogério Ceni está tentando entender. O Orejuela ou o Igor Vinicius? Quem que você colocaria? Lá na frente, nós temos o Caleri e o Rigoni, que estão treinando separado e passando todos os dias por testes. O Departamento Médico de São Paulo tem medo de colocar o jogador e falar putz, estamos colocando agora, pude esperar mais um pouquinho, tê-los por uma longa sequência, em vez de colocá-los agora, tá meio corrido e de repente, de novo, um dos jogadores faltarem por falta de condicionamento físico. Então é essa dúvida que fica em relação aos dois nomes, mas pelo Departamento Médico, eles estão praticamente preparados, porque já não tem lesão grave. Estão correndo, estão treinando, mas não fizeram parte dos treinamentos táticos do Rogério Ceni, por isso eu acho que não jogam. O Rogério Ceni dividiu essa semana os treinamentos em preparo físico, correção de falhas, que o Rogério Ceni desde Fortaleza, passou pelo Flamengo, tem problemas com bolas paradas. Também fez essas correções de falhas. O restante foi treino tático, todo dia tem um pouquinho de treino tático. Como o Rogério Nicalera não participou, acho que os dois não jogam. Então lá na frente, como é que você monta esse elenco? Você vem com o Luciano, o Pablo e o Marquinhos, como é que você monta este elenco para pegar o Red Bull Bragantino? Vou fechar este vídeo falando do João José Salgueiro, que era o diretor de esportes olímpicos lá no clube, lá no São Paulo. Foi ele que lutou para o São Paulo voltar com vários esportes. Falou, olha, não é só o futebol aqui que tem que imperar, não. Lutou pela reconstrução do basquete. Lutou, foi atrás de patrocínio, foi atrás de investimento. Lutou para contratar atletas profissionais. E o basquete vem em ascensão aí, já tem aí quase três anos. Lutou agora em 2020 para 2021. Quando chegou a pandemia, a diretoria do São Paulo pensou em cessar os investimentos no basquete. Ele foi lá e falou, não, a gente está indo no basquete. Vamos até o fim. Quando finalmente o basquete conquistou o seu primeiro título desde o retorno da categoria no clube. Foi campeão paulista, superou o Franca por 2x1 lá no São Paulo. Ele assistiu ao título e morreu na madrugada com 61 anos de idade. Deixa sua mensagem para a família e de homenagem. Porque assim, para você escrever o seu nome na história do São Paulo, não é só sendo jogador de futebol ou treinador, não. Tem muita gente dos bastidores fazendo muito acontecer. E este cara enfeita a nossa galeria de troféu. Muito obrigada por tudo, salgueiro e sentimentos para a família. Grande beijo para todo mundo.